Agora a gente fala da noite de algazarra de um grupo de motociclistas que terminou na delegacia de polícia civil. Eles foram flagrados pela polícia militar em promovendo o popular rolezinho. Prática que tira o sossego da população por conta do barulho das motocicletas que circulam durante o período da madrugada. Como ação coordenada, os casos de rolezinho foram relatados por meio de telefone à polícia militar. As denúncias sobre manobras perigosas e perturbação do silêncio foram repassadas na noite de domingo e madrugada de segunda-feira. No loteamento em frente ao bairro Matinha, em Mãe Moaçu, sete motocicletas foram apreendidas. Vídeos vazados na internet chegaram às mãos da PM. Na exibição, o piloto empina a motoca e se equilibra sobre o banco traseiro. Durante a intervenção policial, um motociclista tentou fugir. Ele bateu a moto e foi socorrido pelo SAMU. Deslocamos até aquela localidade a fim de combater essa modalidade. Já avisa que ela tem vitimado diversas pessoas aí pela cidade, cidades vizinhas, né? Rapidamente, a algazarra das ruas foi parar nas páginas dos jornais. Em várias cidades do interior, a quantidade de moto apreendida surpreendeu os guincheiros. É, meu filho. A galera do grau foi por pau e essa é a segunda viagem de cada um, viu? Pensa na remessa. Quando os policiais se aproximavam, vários condutores fugiram empinando uma motocicleta. Alguns usavam capacete, outros não tinham equipamento. A polícia descobriu durante o cerco do bloqueio que alguns eram inabilitados, outros tinham a documentação atrasada e também motocicletas com a numeração do chassi suprimida. Na cidade de Ipatinga, no Vale do Aço, foram as bicicletas motorizadas e ciclomotores irregulares. A polícia militar realizou operação de prevenção e repressão às desordens no trânsito. Foram apreendidas 15 motocicletas e 13 ciclomotores, as bicicletas motorizadas. A polícia militar, sempre que possível, vai estar fazendo frente, porque isso tem incomodado os moradores da cidade. Vários motocicletas com descarga livre, com equipamentos inoperantes, ineficientes. Então, logo, indivíduos queiram promover esse tipo de encontro, a polícia militar, tomando conhecimento, vai estar intervindo, vai estar aprendendo e prendendo.